Irem a cenário, hein? Aposto que os Bloods estão por trás disso. Ou os Kragmitas. Ou o Doutor Nepalias. Sem chance. O Nepalias com duas chiqueiras já faz tempo. Tô precisando muito de férias. Será que eu tenho uma vaca? Não, 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 não. 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 O Imperador diz que estamos em guerra contra eles. Isso... leva a algum lugar? Já sei o que rolou com os carros alegóricos de desfile. Hum... Hã? Ah... a gente deve ter pelo Lomba! Por que não dá? Balão. Rod, já era. Olha a rajada, mano! Rod, já era. Tchau.